És tu quem estás procurando uma casa para chamar de Lardo Cilar? Eu vou te apresentar essa belíssima, aqui no Residencial João e Maria, localizada na rua 2 de Junho, bem pertinho do centro de Ananideua. Em cada cômodo ou centímetro quadrado desse imóvel, um finíssimo acabamento, do chão ao teto, seja de revestimento, pintura, iluminação e móveis planejados. Toda prontinha para você que assim que fizer a aquisição, realizar a mudança aí dentro dessa casa e escrever o lindo capítulo da história da sua família. E para finalizar, com chave de ouro, no quintal, um gostoso espaço gourmet integrado com a piscina para no seu momento de folga ter aquele lazer, aquela resenha gostosa para momentos marcantes e sensacionais. Gostou? Interessa para você? Então entre em contato comigo, me chama. Venha já conhecer o seu novo lar aqui nessa casa no João e Maria.